E aí pessoal, tá começando aqui mais um vídeo do canal galera Tô trazendo aqui nesse vídeo, mano, um jogo muito top, cara Vocês vão ver aqui, o nome dele se chama SMTH, que significa Send Me To Raven E mano, não faça isso em casa, beleza? Só tô mostrando aqui nesse vídeo pra apresentar que existe, mano Um jogo muito estranho, cara Vou mostrar aqui como que ele funciona pra vocês Vou clicar aqui em Game, vou botar aqui pra poder aceitar E tá aqui, o jogo já tá rolando, o que a gente tem que fazer? A gente tem que jogar o celular pro alto e conseguir pegar ele na mão, mano Pra ele poder contar a nossa pontuação em metros Ou seja, eu vou jogar ele aqui, ó Boa, consegui jogar E vamos ver, a nossa pontuação aqui foi 0,74 metros Ou seja, 74 centímetros O que a gente vai fazer aqui nesse vídeo, mano? Vou aqui pra fora, aqui pro quintal Mano, vou isolar o celular pra cima Não sei se vai dar ruim, não sei se o celular vai cair no chão, vai quebrar E eu vou tentar pegar Vamos ver quanto que a gente consegue em metros Qual vai ser a nossa pontuação Galera, tô aqui já, no quintal aqui de casa Mano, vamos ver qual vai ser o meu recorde, cara Até o momento que eu consegui Dá nem pra ver, mano 0,74 Vou jogar ele pro alto Mano, vocês vão ver Eu tô com muito medo de tudo que cai no chão, cara Mas vou tirar aqui, deixa eu ver se consigo tirar o zoom Vou deixar assim Vou aumentar um pouquinho aqui pra vocês verem de onde vai o celular Pra eu ver eu jogando mais ou menos Eu vou deixar mais ou menos assim Consegui aqui, pessoal 2,74 metros, cara Vamos ver se a gente consegue mais Pessoal, consegui aqui Meu maior recorde foi 3,93 metros Cara, ou seja Quase 4 metros de altura Mano, eu fiquei com muito medo Quase que o celular tá no chão Não sei se deu pra ver no vídeo Mas enfim Deixa o like, cara Não recomendo que vocês baixem Se aplicarem Não, eu tenho que mostrar isso pra vocês, mano Se liga só Vou botar aqui pra poder compartilhar O meu resultado Vocês vão ver o rank, mano Do jogo Se liga só nos melhores recordes do mundo, cara Olha isso, mano O cara conseguiu 44 metros, velho 44 metros E pessoal Uma das coisas mais engraçadas também São os comentários, mano Do aplicativo Olha só Tem gente que fala que não vai parar de jogar Mas que o celular quebrar Não tem problema Mas não vai parar de jogar E pessoal, sério Não recomendo que vocês baixem esse aplicativo Não recomendo que vocês joguem Porque tem muito risco Seu celular cair no chão E espatifar Não funciona mais Mas enfim Deixa o like Se você gostou Se inscreve aqui no canal Para comparar os próximos vídeos Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo, pessoal